Seja bem-vinda Seja bem-vinda Ao spa capilar Bom Você veio aqui Pra uma primeira consulta Ok? Você nunca fez isso antes, né? Não é tão comum assim Não é todo mundo que se preocupa Com a saúde Do corão cabeludo Não é uma coisa muito falada Mas não tem problema Hoje a gente vai cuidar Bom Pode se sentar Pode ficar à vontade Eu vou primeiro avaliar Como é que tá O seu coro cabeludo O que a gente vai precisar fazer Se você vai precisar De algum tratamento específico Então a gente vai ver Tudo isso primeiro, tá bom? Colocar a luva A gente vai ver Fica tranquilo É muito relaxante Você vai gostar Isso Deixa eu ver Qual foi a última vez Que você lavou o seu cabelo Ah, sim Ok Ele tá um pouco oleoso A raiz Aqui tá com bastante sujeira Do coro cabeludo Mas é normal, sabia? É muito difícil A gente conseguir tirar Tudo No banho Toda a sujeira Do coro cabeludo Geralmente a gente lava Mais o comprimento, né? E acaba esquecendo Do coro cabeludo É bem comum Você já teve problema Com caspa Alguma coisa? Não Tá legal Bom Já consegui Entender E ver aqui certinho Como é seu cabelo Como que a gente vai fazer Seu tratamento Tá bom? A gente vai começar lavando Lavando, lavando, lavando Colocando um pouco de vapor Vapor, vapor, vapor Vapor Vamos lá, então Isso Pode ficar à vontade Vamos lavar Aqui Vamos lá, então Aqui Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou deixar um tempinho, aí a gente vai colocar a toalha ali em cima. Tem um cheirinho muito bom, você vai gostar. Tá aqui, bem onde precisa. Esse papel tá um pouco ressecado, a gente vai contar disso. Então, eu vou colocar então a toalha. E vamos deixar com um pouco de vapor, enquanto você relaxa, tá bom? Vou colocar aqui, tá bom? Pode relaxar, pode ficar à vontade. Daqui a pouco eu te chamo, quando for a hora, tá bom? É muito relaxante, né? Relaxa, sim. Olha, a sujeira se desprendendo. Bom, eu vou então agora lavar. Um, dois, 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 dois. Um, dois, dois, dois. Um, dois, dois... Olha toda a sujeira se desprendendo Seu cabelo vai ficar muito bonito, sério Deixa eu ver Deixa eu ver Tá Vamos passar agora para as pontas A gente trata também o comprimento do cabelo, não só o coro cabeludo, tá bom? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai começar aqueles bolsos para comer. Sigurado com o chão, como esse pedido, eu vou trazer uma coisa antes que eu não fiz. A gente vai açúcar com o chão, eu vou fazer o chão buenos dias. Isso, agora vamos enxergar Aqui Isso, 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 isso Pronto, pronto, pronto Deixa eu aqui tirar um pouco do excesso da água Tem que tomar cuidado com a toalha Não pode esfregar no cabelo Isso, pronto Vamos pentear Vamos pentear Bom, o foco hoje foi limpar mesmo Tirar todos os vizinhos, tudo o que estava de ruim no seu cabelo E agora, na próxima sessão Você volta aqui E aí a gente vai hidratar Tá bom? Patrinho Tchau 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 E aí Faça um clima E aí 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 Aqui Tem cheirinho muito bom, você vai gostar Aqui Pronto Agora você vai deixar secar naturalmente Tá bom? Não usa nada que é Chapinha Secador, bebelês, nada assim Muito quente, agora tá bom Pelas próximas 24 horas Muito obrigada por ter escolhido a gente Tchau Volte sempre Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau